Olá meus amigos aqui do canal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma receitinha bem fácil e simples no vídeo de hoje nós vamos fazer uma sobremesa que leva apenas três ingredientes, fica pronta bem rapidinho então para essa receita nós vamos utilizar uma caixinha de creme de leite eu vou utilizar o creme de leite mesmo, que ele é mais encorpado, não utilize aquela mistura de creme de leite que ela é muito aguada e aí vai ficar muito aguada a sua sobremesa e eu também vou utilizar uma xícara de 150 ml de achocolatado do Nescau, pode ser a marca que você tem aí na sua casa feito isso a gente vai misturar, vamos mexer para misturar bem isso daqui essa daqui é aquelas sobremesas que se você tiver com vontade de comer, você faz bem rapidinho, dois, três minutinhos fica pronta e você já pode comer ou também para quando chegar aquela visita em cima da hora, de última hora, você também pode fazer aí se você preferir pode dobrar a receita também e fazer uma quantidade maior vamos mexer bem até ficar bem misturado esse creme aqui vai ficar um creme bem grosso, bem gostoso, não fica aquele doce enjoativo, fica aquele doce na medida certa misturei, já tá pronto, olha só vai ficar desse jeito aqui, ó, um creme bem encorpado o que que eu vou fazer agora? eu vou pegar uma tacinha de sobremesa vou pegar uma colher, vou colocar um pouco desse creme no fundo ó, eu coloco um pouco do creme no fundo e por cima eu vou ir adicionando bolacha aqui no caso eu vou utilizar a bolacha maisena, mas pode ser a bolacha maria também então a gente vai intercalando um pouco do creme e um pouco da bolacha bem fácil, bem simples assim, tá? e isso a gente vai fazer até que acabe todo o creme e também toda a bolacha se você é como eu que gosta de receitinhas fáceis e práticas como essa não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações que aí você passa a receber todos os nossos vídeos em primeira mão eu faço muito essa receita ainda mais porque é uma receitinha bem rápida, fácil, prática como vocês estão vendo e no final também fica delicioso eu estou utilizando 60 gramas de bolacha tipo maisena e eu vou sempre finalizar com o creme por cima olha só agora eu vou dar algumas opções para vocês de decoração sobrou algumas bolachas você pica e joga por cima ou você também pode jogar um pouquinho de achocolatado que sobrou também aqui no caso pessoal eu vou utilizar um pouquinho de morango, tá? que é morango aqui da minha horta então eu vou utilizar para deixar minha sobremesa mais bonita e mais enfeitada, tá? mas você pode escolher o que você tiver aí na sua casa então a nossa sobremesa já está pronta olha só como ficou bem bonita você já pode comer ela agora ou também levar para a geladeira para ficar um pouquinho mais gelado pessoal, eu esqueci de avisar mas eu utilizei o creme de leite bem gelado, tá? então a nossa sobremesa já está geladinha pronta para ser comida se você quiser, como eu disse pode levar um pouquinho a mais para a geladeira para ela ficar mais geladinha ainda e mais gostosa então a minha sobremesa está aqui eu deixei na geladeira por mais 30 minutos só para ela ficar um pouquinho mais geladinha então eu vou ver a consistência que fica a nossa sobremesa olha só gente que coisa mais linda e mais gostosa e como vocês viram, pessoal uma receitinha bem fácil, bem simples que qualquer um consegue fazer aí na sua casa espero que vocês tenham gostado dessa receita deixe o seu like e até o próximo vídeo aqui do canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo